Cadê Anelis no ar e começamos falando da fiscalização feita pela Polícia Militar nos estabelecimentos comerciais da Grande Cuiabá. A maioria das empresas está de portas fechadas devido a pandemia do novo coronavírus. O Bruno Pinheiro tem as informações no ar. Após um novo decreto sobre o novo vírus, coronavírus, homens da Polícia Militar vão acompanhar os órgãos de fiscalização aqui em Cuiabá, aliás, na região metropolitana, também atingindo o Várzea Grande. Ao todo, são mais de 30 homens da Polícia Militar que saem agora aqui do batalhão de polícia e vão atingir cerca de restaurantes, lanchonetes e bares. A Polícia Militar vai apoiar dessa vez, juntamente com a Polícia Judiciária Civil, vai apoiar o PROCON, que vai atuar basicamente nos pontos de maior concentração de pessoas na cidade de Cuiabá. Hoje, a gente deve atuar basicamente na Praça Popular, na Jacques Brunini, em outros pontos que tem concentração de bares e lanchonetes. Hoje, nós temos quase 30 homens que vão estar disponíveis para a operação. O trabalho realizado vai ser no sentido de orientar tanto os proprietários de estabelecimento, quanto até mesmo os consumidores no local, para que evitem a circulação nesses locais. Existe aí uma situação de emergência sanitária e a circulação de consumidores deve ser evitada. Com essa fiscalização de restaurantes, de lanchonetes, conveniências, se estiver acima do número que é autorizado, o que deve acontecer? A orientação agora, o trabalho de orientação que está sendo realizado, e aí existem as medidas que os órgãos das prefeituras podem providenciar, que é o fechamento em caso de descumprimento. Esse final de semana ainda continua com esse atendimento. A partir de segunda-feira, não mais. É isso? A orientação que o PROCON vai repassar é para que, a partir de agora, já se restringe a circulação. Já imediatamente se restringe a circulação, inclusive aqueles estabelecimentos ali que puderem já deixar de funcionar a partir de agora. Esta operação conjunta é o que nós vamos acompanhar a partir de agora. A partir de agora, já se restringe a circulação. Papai, às vezes eu confio, não sou eu da onde que eu sou. É, calma aí, não vai, ó. Não vai discutir, não vai. Eu precisava chegar lá, senão... Não, mas vocês... É a primeira coisa que eu mudo, eu estou falando mal. Não, vocês não estão falando mal, nem vão falar mal. Ivo acompanhou essa fiscalização, esse estabelecimento como é que está, ok? Sim, os estabelecimentos já estão entendendo já a necessidade de reduzir a circulação de pessoas. E aí é que a gente teve nesse momento aqui esclarecendo, orientando aí, tirando as dúvidas que eventualmente o proprietário tiver. E o objetivo realmente é isso, é diminuir a circulação de pessoas nos espaços aí onde podem aglomerar pessoas para proteger a população. Esse fluxo já está menor, ou seja, já está resolvido quase essa situação, as pessoas aceitando essa ordem que seja. A própria população vem entendendo a importância de permanecer em casa, de reduzir aí as saídas, de deslocar esses locais comerciais. E tem cumprido já aí o que a legislação tem previsto. Foi observado que nós estamos obedecendo a lei, dentro da lei, e que até o dia 23, conforme o decreto, nós estaremos funcionando. E a partir de segunda-feira, trabalhando somente da forma como está no decreto, na forma de delivery. E já estamos nos preparando para isso. E já estamos nos preparando para isso.